As minhas lágrimas Rolaram em meu rosto Atingindo até o chão Senti um resfosto profundo E o meu mundo transformou-se em ilusão Não resisti o seu olhar E correndo a Cristo abracei Chorando eu disse Senhor, me perdoe Pois muito eu pequei Minhas lágrimas molharam o meu ser Quando ouvi a voz de Cristo me chamar Minhas lágrimas não pude conter E aos pés de Cristo fui me ancorar As minhas lágrimas Mas rolaram no abismo profundo da distância Eu me senti perdido E humilhado E humilhado chorei como criança Minhas lágrimas molharam o meu ser Quando ouvi a voz de Cristo me chamar Minhas lágrimas não pude conter E aos pés de Cristo me ancorar E aos pés de Cristo fui me ancorar Minhas lágrimas não pude conter Nanai Minhas lágrimas não pude lir Minhas lágrimas só Mas rola Minhas lágrimas não pude caramel